A segunda edição do Show de Brasa foi promovida pelo Núcleo da Mulher Empreendedora através da Associação Comercial e Empresarial de São Lourenço do Oeste. O evento reuniu mais de 300 pessoas. É um evento que envolve vários aspectos, o toque feminino, a sensibilidade feminina unida com o divertimento, a experiência gastronômica e a parceria, o network dos homens, dos amigos e tudo isso, num lugar maravilhoso que vocês devem observar aqui. Kika Minosso é assadora profissional. Em seu estande o churrasco foi acompanhado com legumes. A paixão pelo churrasco vem desde a infância, desde a arte de brincar com fogo, acender o fogo, então vem de casa, desde os pais, espeta uma carne, aí na casa dos amigos fazia o churrasco, aí os amigos dos amigos começaram a procurar, então me especializei, há 10 anos eu trabalho só com eventos. Cinco estandes foram colocados à disposição do público. Além do tempero, não faltou aquele toque especial. O carinho que a gente coloca, eu acho que dá toda a diferença na comida, então esse é o toque, o segredo eu não vou contar, mas esse é o toque especial. Quem participou da segunda edição já confirmou a presença na terceira. É um evento fantástico, muito diversificado em termos de culinária, então vale muito a pena, viu? É um evento fantástico, muito diversificado em termos de culinária, então vale muito a pena, viu? Legenda Adriana Zanotto